Compromisso do diácono diante da responsabilidade diaconal. Honrar e dignificar o exercício de minha função diaconal. Ou seja, não dá, filhão, pede pra sair, mas não desonre, certo? Zelando por minha integridade como servo do Senhor. Ou seja, não vai cuidar disso, pede pra sair, zero um. Por minha dedicação ao trabalho eclesiástico, tá difícil, tá na correria. Pastor, olha só, queria conversar com o irmão. Não, meu, porque o pastor vai tentar, né? A gente sabe que vai, né? Mas pastor, não, me cai, tá, aquele negócio todinho. Continuando aqui, por meu espírito de lealdade, ai, por meu espírito de lealdade, ao pastor, te amo, meu pastor. Ao pastor, a igreja. Ah, mas essa igreja não quer nada, é a sua igreja, cara. É a sua igreja, Deus te plantou aqui, né? A sua igreja e sua liderança. Quem esse cara pensa que é? É o presidente dos diáconos, filho. Ah, mas ele é assim, mas ele é o seu presidente. Enquanto ele for seu presidente, honre, né? Então, não, mas ele, quando eu era presidente. Sim, mas o cachorro te mordeu, você não vai morder o cachorro. Não que o seu presidente seja cachorro, tá? Então, aí, é sua liderança por minha fidelidade a Jesus Cristo e seus ensinos. Então, você percebe que, assim, eu vou fazer isso, não é porque o pastor merece, não é porque a igreja merece, não é porque os diáconos da igreja merecem, não é porque o presidente dos diáconos merece. É por causa de quê? Não entendi. Dá o cheiro, já não sei. E aí, minha gente? Enquanto eu vou guardando minhas coisas, é expectativa ou realidade? Por quê? E aí? Eu acho que é uma revolucionária também, né, professor? Porque o pastor, quando ele consagra o diáconos, ele está consagrando também pessoas com fidelidade a ele, pessoas com confiança. Mas isso é o cara que foi consagrado pelo pastor, mas veio um outro pastor. Nesse caso, aí, o pastor, ele passa por dois processos. O primeiro deles é as pessoas, o diáconos reconhecerem ele como pastor, e eles recebem a habilidade como pastor, e o diáconos entender que ele é a figura de pastor na igreja, e honrar ele com fidelidade. Mas, de acordo com o Código de Ética, independentemente do pastor ter muito tempo lá ou ter pouco tempo lá, como esse diácono deveria agir? Entende? Deu para perceber? Entende? Se o pastor não fizer por merecer, ele vai pagar a fatura dele, com a igreja, com Deus, com o diabo, não sei, mas vai pagar. Agora, enquanto essa fatura não chega, qual é a postura desse diácono? De acordo com o Código de Ética. E aí, a pergunta, é expectativa ou realidade? Ou seja, não dá para dizer que é unanimidade, que nem vocês falaram da parte da Bíblia. E tem pastor que tem trauma de diácono também. Tem igreja que não tem diácono, não. Estou falando sério, tem mesmo. As duas travas, né? Lá, lá... Entendi. Lá em Nárnia, no... Depois a gente fala do pastor Ambrósio. Pô, ele entrou com o sacado agora, vai ser empossado agora. Vai ser empossado agora. Mas então, tá aí lá. Nossa, não tem diácono. Aham. Isso aí... Primeira Batista em Nárnia. Fala. É. Nossa, eu queria entender por quê. Porque era uma visão que todo pastor tinha... Do pastor Michael Jackson. Problemático... Aham. Problemático em relação à diáconia. Entendi. E hoje, tá sendo instaurado. Vai ser instaurado, acompanhando a igreja, né? Com todos os parágrafos que agora com o arco que é. Legal. Bacana. Tá certo. E depois do Ileu, ou acentuou em não? Eu entendo que é o seguinte. Por exemplo, não é porque tem pastor moleque que você vai desrespeitar o sucessor dele. Da mesma forma, não é porque existe diácono canalha que você vai achar que todo diácono é canalha. Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse discernimento. E, assim, Onésimo não foi legal com o Filemon, mas foi legal com o Paulo. Então, às vezes, né, o fato de o cara ter falhado com a ex-mulher dele não quer dizer que vai falhar com essa. Entende? E sem falar que relacionamento também é via de mão dupla. Às vezes, o marido batia na mulher porque ela, de alguma forma, dava uma certa... Assim, ele foi casar com a outra. Quando ele foi bater, já levou logo um negócio lá. Uma chave de fenda, um negócio assim. Pronto, agora é só love, só love. Entende? Tem muito disso. Agora eu posso generalizar. Não! Por exemplo, estou dizendo que é o seguinte. Às vezes, tem coisa que a gente faz ou coisa que a gente não faz que, de certa forma, assim, não assusta o outro. Por exemplo, quer ver? O cara está namorando a menina. Segurou no braço. Já dá logo uma sacudida. Que negócio de segurar braço? Agora ele segurou no braço. O pai nunca fez, mas o namorado fez. Ela deixou. O pai nunca falou da roupa. O namorado falou, você não vai sair com essa roupa. Ela deixou. Daqui a pouco, quando se muda, muda, mora longe da família. Se você observar, o cara é mau? Claro que é. Mas ele, assim, foi recebendo corda. Entende? Se a coisa estivesse parada no meio do caminho, a coisa não continuaria. Não sei se deu para entender. Eu não estou dizendo que, pelo amor de Deus, gente, que é culpa da mulher. Só estou dizendo que é o seguinte. A outra, com tudo isso, ô, 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 como é que é? Né? Aí, quando ela vê, o cara já recebe uma queimadura, já toma uma costa de não sei quem. Os caras ganharam uns 50 reais aí. Então, você percebe que, assim, não estou recomendando. Só estou dizendo que, só estou dizendo que, às vezes, muita coisa é reação ao tratamento que se recebe. Você vai pisar mais fácil em quê? Numa formiga, numa barata ou num rato? Então, existem coisas que, assim, às vezes, né? O assunto não era bem esse, mas o seu abrir de braço me assustou. Mas percebe como é que é o negócio? Que, assim, às vezes, né? O pastor também, ele pode ter contribuído para não ter sido respeitado. Só que, às vezes, o pastor foi um cara legal e o diácono realmente era canalha. E ele, de alguma forma, ele era um cara forte diante dos outros. E tentei muito disso. E, da mesma forma, outra vez o outro pastor chegou tudo certinho. Mas o pessoal foi, assim, não, pastor, não, 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 não. O cara viveu numa terra sem lei. Porque, querendo ou não, é importante ter um pouco de espinho no ninho. Se a Gisele não marcar em cima de mim, vai ter hora que eu vou achar o que você... O quê? Ah, aqui é Brasil. Então, como eu sei que ela dá uma marcada em cima, opa, Sabiá mudou de cantiga. É, 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 entende? Porque, assim, se você ficar plenamente solto, você fica irresponsável. Agora, você sabendo que tem uma marcação serrada, você, opa, não posso cochilar. Pelo menos é o que eu acho que eu posso estar errado. Tá bom, gente? Fechou? Vamos pra casa, minha gente. Inscreva-se. Inscreva-se.